Oi! Pra começar, Exu não é o Diabo. Eu sou a Isabel. Eu sou o Murilo. E começa agora... Mais um episódio da Vida de Eau. Bom, gente, hoje é o nosso segundo episódio da série... Descomplicando o Blair. O que trataremos hoje? Cargos da Casa de Santo. Nós vamos falar os nomes e qual a função dele dentro do Ileaxé. Antes de tudo isso, se inscreve aí no canal. Deixa o like que ajuda bastante. E ativa o sininho pra receber as notificações do canal. E bora pro vídeo. Bom, gente, o primeiro cargo, né, que é o mais alto da Casa de Santo, é o Baba Lorixá ou Ia Lorixá. Trazendo aí pra gente pai ou mãe de santo. A responsabilidade do pai ou mãe de santo é zelar pelos filhos de santo, no caso. Zelar pela casa. E o segundo cargo que vamos estar falando é o Baba Kekere ou Ia Kekere. Como mãe pequena e pai pequeno. Não que eles sejam pequenos, tá, gente? Um pai pequeno ou uma mãe pequena é aquele que vai ajudar, vai ser o braço direito da mãe ou do pai de santo. Ele vai zelar pelo Roncó, que é o quarto de santo, né? Pelo barracão. Ele vai estar ali vendo os filhos de santo. Vai estar vendo se está tudo correndo bem durante... O terceiro cargo que nós vamos trazer aqui são os Ogãs. São os homens que não incorporam. Eles são os músicos. Os percussionistas do Camão Black. O quarto cargo que a gente está trazendo tem a ver com os Ogãs. É um cargo que é dado para um Ogã. Sim, você tem como ter mais de um cargo. Na mesma casa. Na mesma casa. O cargo é Alabê. O Alabê é o Ogã que comanda todos os outros Ogãs. Como se fosse um mestre de cerimônia. Exato. Ou aquele cara que fica assim na orquestra, sabe? É, exato. É esse? O quinto cargo que a gente vai estar trazendo aqui para vocês também é ligado a um Ogã. A Shogun. Geralmente ele é dado para um Ogã de Ogum. Mas não necessariamente precisa ser, tá? Algumas casas dão praudas de outro Orixá. Ele fica responsável pela imolação sagrada. Como o próximo cargo que vamos falar. O Baba Jubonã e a Yajubonã. Que são... Mãe Criadeira. O Pai Criador. É. Eles são as pessoas que cuidam de você dentro do quarto de santo. Eles te criam, né? É, eles te criam. Enquanto você está recolhido ali naqueles dias. É, o sétimo cargo aí que a gente está trazendo são as Ekedis, né? É um termo Yorubá, mas que algumas pessoas dizem ser do Jeji também, né? Ekeji. Então, ele é designado para ambos. É a mulher que não incorpora. Ela é escolhida pelo Orixá para ser a pessoa do Orixá, né? A Ekeji é isso. E a Joie, né? E a Joie e Ekeji é a mesma coisa, né? Elas que nos voltam do transe, né? De incorporar. Elas que desviram a gente, né? Se vocês não estão entendendo isso, é porque não viram o nosso vídeo do primeiro Descomplicando o Blé. Então, vai lá assistir. O próximo cargo é Yabasê. É designado para uma mulher que vai cozinhar tanto as comidas do santo quanto as comidas do toque. Ah, gente, só para deixar uma denda aqui. Para você ter cargo dentro da casa do santo, você precisa ser iniciado, né? Ou confirmado, como os Odãs e as Ekedis. O próximo cargo é Yalashó. É uma mulher que cuida das roupas do santo, do Orixá, né? Por exemplo, está na festa de Ogum, né? Aí, ela que vai lá pegar roupa, vai vestir o santo. Claro que tem a ajuda de outras pessoas, mas ela que é a responsável por isso aí. E o último cargo que a gente está trazendo para vocês é o Babalossan. Ele é responsável por cuidar das folhas que usamos nos nossos ricos. Gente, aqui a gente não colocou como ordem, tá? É decrescente, não. Os únicos que realmente são é o Babalorixá e a Lorixá, a Babaquequerê e a Quequerê. O resto a gente não colocou como ordem, porque foi o que a gente foi lembrando e encaixando aí, tá? Vamos explicar aqui para vocês o que são os cargos, né? São responsabilidades, né? É como se fosse dentro de uma empresa. Você vai lá e dá o cargo para aquela pessoa, a auxiliar. Ela vai ser auxiliar de aquela pessoa. Ah, você é o diretor. É isso. Para lembrar que os cargos são escolhidos pelos orixás. Os orixás da mãe ou do pai de santo, do dono da casa, vão e designam esses cargos. Até mesmo o Gã e Ekej, né? O Gã e Ekej, ele é suspenso. A partir do momento que o orixá suspende ele, ele já está ali como escolhido pelo orixá para ser o Gã ou Ekej, no caso. Então, é isso, galera. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Fiquem com Deus e com os orixás. E até o próximo vídeo. Falou e tchau!